Na noite desta segunda-feira, aqui no Hospital Regional do Cedidó, onde infelizmente recebemos muitas denúncias de pacientes que estão faltando na educação. E juntamente com o colega vereador Lobão, o colega Diego Silva e o colega irmão Renato, viemos aqui averiguar essa situação de fato. O Lobão vai falar mais um pouco com os outros colegas aqui também sobre essa situação. Já foi feito um relatório dizendo o que estava acontecendo aqui no hospital, mas hoje chegou o cúmulo, faltou soro, está faltando soro, faltando algodão. Isso é brincadeira. A população cobra e o vereador tem que cobrar também, tem que resolver, o governo tem que resolver com urgência. Faltar algodão, faltar soro, é melhor fechar o hospital. Porque do jeito que o governo está fazendo, do jeito que está acontecendo em Caipó, não é só Caipó, não é só o Cedidó. Aqui é o hospital regional, o hospital que vem de jeito da Paraíba. Faltar soro, aí isso é brincadeira. Fomos aqui com o vereador Taro, com os nossos colegas vereadores, para realmente fazer essa denúncia, fazer o comunicado à população e ao governo para tomar as providências. A Câmara não está omissa nessa situação. Já é a décima vez que a gente já vem aqui e não traz solução ao governo do Estado. Na campanha, a governadora dizia que o melhor vai começar e a gente não vê se o melhor começando. Então, a gente pede mais uma vez providência por parte do governo do Estado para resolver a situação aqui do hospital regional terá sido feitas fontes aqui na cidade de Caipó. É lamentável o descaso que o governo está tendo para com o hospital e para com o nosso município. Conforme os vereadores já falaram, não é a primeira vez que nós vemos aqui através de denúncias e lamentavelmente não tem acontecido algo novo. Portanto, estamos aqui para reivindicar e para cobrar uma atitude positiva, uma postura que realmente o governo possa trazer de benefício para o hospital e para todos os servidores. Dizem, a crítica aqui não é o funcionário, né? Que a gente vê que os funcionários trabalham com todo o empenho, dando o seu melhor. O que está faltando é o descaso do governo com os sons. É tanto que a técnica de enfermagem, galera, disse que vocês salvaram a noite da gente por ter trazido esse soro, porque ele não tinha soro, não.